Nós começamos hoje aqui na TV Gaspar uma série sobre autismo, sobre como identificar e como conviver com essa questão. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Gaspar a especialista em aconselhamento familiar Silvia Verga. Silvia é gasparense, mas hoje mora nos Estados Unidos. Ela tem um filho que é autista, que hoje tem 16 anos e que leva uma vida praticamente normal, mas nem sempre foi assim. Silvia também passou por todas as questões que os pais de autistas passam desde a descoberta até os tratamentos. E ela vai falar com a gente sobre vários assuntos durante todas as entrevistas que fizemos. Abordamos desde o descobrimento de uma criança autista até tratamentos e como os pais devem buscar informação. Silvia hoje é palestrante e coach familiar e trabalha auxiliando famílias em como conviver e como lidar com o autismo. Essa série foi dividida em cinco partes e você acompanha agora a quarta parte, que é o tratamento e as terapias para os autistas. Existem muitas terapias, terapias que hoje a gente antigamente não achava que é terapia, a gente ia numa classe de pintura e aquilo a gente fazia porque gostava. Hoje é visto como uma terapia. São, além de simplesmente pintar, existem técnicas que ajudam a pessoa a desenvolver aquele talento, aquela inclinação que tem pela arte, por exemplo. Então, é bom expor o máximo possível, dar à criança oportunidades diferentes. Se você mora no interior, talvez não seja muito difícil encontrar um cavalo, deixar a criança tocar o cavalo, quem sabe andar de cavalo mais adiante, para ela se acostumando lá. Existe terapia para isso. Então, expor a criança a várias situações diferentes. Aos poucos você vai percebendo quais as terapias, essas oportunidades, que ela vai se sentir à vontade, que ela vai querer continuar desenvolvendo e as que não. Como eu sempre falo, é o sonho seu de a criança fazer isso ou aquilo, ou é o desejo da criança. Então, a gente segue os desejos, as inclinações dela e, enquanto ela faz o que gosta, a gente adiciona as coisas que ela precisa para ter uma vida plena. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.